Para você que deseja ser doador de órgãos, ficou mais fácil garantir este direito. O governo fechou uma parceria e agora basta entrar no Facebook e informar sua opção na página dos dados pessoais. Mas além de aderir a campanha na rede social, é preciso avisar os familiares que tem a palavra final sobre a doação. É importante dialogar com esse público jovem para que já desde o começo ele possa optar para registrar em vida o seu desejo de ser doador, para sua família saber, para os seus amigos saberem. Outras informações no portal da saúde www.saude.gov.br